A Igreja da Lapa Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados Ele dá esmola aos cegos e aos pobres aleijados Somos romeiros de longe, é a fé quem nos conduz Vamos todos para lá pra visitar o bom Jesus Vamos todos para lá pra visitar o bom Jesus A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus Senhor bom Jesus da Lapa, aceita nossa Romaria Somos romeiros de longe, não posso vir todo dia Somos romeiros de longe, não posso vir todo dia Senhor bom Jesus da Lapa, Deus eterno e verdadeiro Jesus Cristo é o Rei da Glória, Salvador do mundo inteiro Jesus Cristo é o Rei da Glória, Salvador do mundo inteiro A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus Quando eu saí da Lapa, avistei a Santa Cruz Da Lapa saí chorando com saudade do bom Jesus Da Lapa saí chorando com saudade do bom Jesus Ofereço este bendito para o Senhor da Lapa, na intenção desses romeiros Do meu Senhor bom Jesus Na intenção desses romeiros do meu Senhor bom Jesus A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Vamos todos visitar meu Senhor bom Jesus A Igreja da Lapa foi feita de pedra e luz Obrigado.